Boa noite, senhoras e senhores. Estamos aqui novamente na Biblioteca Brasileira para apresentar um programa muito especial com a Bianca Dantas. A biblioteca foi fundada pelo professor Domício Coutinho há muitos anos atrás, 200 anos atrás, mais ou menos. E eu gostaria demais de apresentar a vocês, a Bianca Dantas e o programa que ela está apresentando, que é o Mundo Pelos Olhos, e ela vai nos dizer como foi que o Mundo Pelos Olhos começou. Bianca, muito prazer de você estar aqui, agradeço demais. Bom, eu e o David e o Miguel vamos apresentar o nosso projeto Mundo Pelos Olhos. E como que eles se tornaram, começaram a trabalhar com você? Nós temos juntos o projeto Nós Três, foi tudo organizado em conjunto. A gente pode mostrar um pouco mais a partir dos nossos slides. Claro, claro. Se você prefere que a gente... Então, não, eu queria que você apresentasse ele. Diz-se por favor. Bom, eu vou... O David. Esse é o Miguel Mivangarte, né, nosso colega. E o David Facol, nós três trabalhamos juntos na Unifor, produzimos filmes em conjunto e criamos o Projeto Mundo Pelos Olhos. Que maravilha. E eu já fiquei sabendo que vocês ganharam até prêmios, tudo, não sei. Então, como foi isso? Bem, a gente primeiro foi selecionado por CDIU, que é um congresso de estudantes da Clinton Foundation. E, primeiramente, dentro desse projeto, ser selecionado pra esse congresso já foi uma coisa muito grande, porque não são todos os projetos que se inscreve que são. Exatamente. São só 1.400 projetos. Do mundo inteiro. Exato, eu vi. E dentro desse projeto, dentro desse congresso, existe outro desafio, que é o Social Venture Challenge, que é um desafio que só alguns estudantes passam, de outra instituição, que é a Resolution... É. O parceiro da Clinton Foundation. A Resolution Fellowship, que é... Ah, não, espera aí um pouquinho. Vai um pouquinho mais devagar. Aí, como é? Dentro do CDIU, existe uma seleção à parte, que é o Social Venture Challenge da instituição Resolution Fellowship, que é um parceiro do Bill Clinton. Ah, e dentro, a gente foi selecionado por essa seleção à parte... Vocês foram selecionados primeiros por ele? Por o CGI. Exato. E dentro do CGI, nós vamos selecionados por a Resolution Fellowship. Essa Resolution Fellowship, ela atua dentro de vários congressos desses sobre impacto social e mudança, procurando projetos e pessoas que, juntas, possam mudar as coisas melhor. Quem que... No caso desses 1.400 projetos, os 160 foram selecionados pra esse... E vocês de novo? Pra esse challenge. A gente lá no meio. Ah, que maravilha. E esse processo foi em três etapas. Primeiro, a gente tinha que ser selecionada entre os 160. Depois, a gente foi pra um fórum, que a gente apresentava projetos com só 26 projetos. E depois, a gente tava entre os 12 vencedores. Oh, meu Deus! Mas é muito, né? Aí, a partir dessa vitória, agora eles vão financiar o nosso projeto e vão nos sponsorar como líderes globais. Vamos dar uma... A gente vai participar de um networking que eles têm e vão nos dar uma mentoria pra tudo que a gente quiser fazer em relação ao projeto social. Que maravilha! Que maravilha! Olha! Qualquer projeto social que a gente quiser começar a partir de agora, vai ter eles por trás, ajudando a gente. Por tudo que a gente puder. Ah, isso significa que não precisa ser somente o mundo pelos olhos. Não! Vocês podem criar outras coisas também. Isso! É uma iniciativa nossa. Que maravilha! Então, vocês podem ajudar muita gente! Sim! Com certeza! Para o resto da vida! Para o resto da vida! Que maravilha! Puxa! Olha! Então, nós temos aqui esse trabalho, esse vídeo. Você pode apresentar? Bom, primeiro a gente queria apresentar um pouco sobre a história de como um dos olhos surgiram.